Bom, olá pessoal, bem-vindos, eu sou o Dan Robin, sou o Desmarais, deixe seu likezinho, seu joinha, se inscreve no canal E hoje a gente vai estar usando aqui a Cora, gente Ai, gente, 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 gente Eu vou ter que usar a Cora aqui nessas duas situações da lua, tá Eu não queria usar hoje as duas da Cora, mas assim Eu vou trazer uma build legal pra vocês Eu vou fazer essa primeira interferência, tá E depois, no vídeo de hoje mesmo, eu vou trazer uma build do chicote Vocês vão ver a bichinha bater, rapaz Eu não queria mostrar essa build, mostrar o jogo, mas vamos lá Vamos fazer a primeira defesa aqui de Apollo, tá, interferência Level 140, rapaz Vamos lá, vamos primeiro pra missão direto Depois eu volto pra build Ela tá com muito alcance, tá Depois eu vou ver aqui, vamos ver mais depois do vídeo E é o seguinte, isso aqui é hard baby frame, gente Igual que eu queria falar Deixa o likezinho e o joinha, se inscreve no canal Aperta o sininho Vou ter que usar a Cora duas vezes Não tem jeito Que eu fico vendo Caramba Ai, meu Deus, tá faltando Falta alguns bichos aqui Alguns hard baby frame pra usar Falta, mas tem missão aqui pra usar Na lua E assim, o pessoal falando assim Ah, mas a lua não é um planeta, é um satélite Eu sei, gente Aqui eu coloquei um planeta pra identificar melhor pra vocês, tá Beleza, vamos lá Cora, é o seguinte, Cora É eu e tu aqui A coisa vai ser complicada, Corenha E tu, Corenha Vou ter que tacar uma proteia aqui Não tem, vamos lá Tanta proteia Tá É interferência Vamos ter que defender muita coisa aqui Os bichos tão fortes demais Vamos lá Vamos lá Quatro vezes, né É quatro ou oito? Espero que seja só quatro, né Vou ter que pegar o bicho 140 Eita Vamos lá Vamos lá Vamos lá, rapaz Eu tô conseguindo deixar O meu tênus já quase Como eu queria, gente Cadê? Cadê? Ó Ó Ó Tá ficando bom Pode ser desencovar mais algumas escolas Ele começa a ficar Bom, vamos pôr um pouquinho Quatro aqui Só pra poder Me proteger dos bichos, né? Ah, deixa eu Vamos testar Ixi, ah Eles estão morrendo fácil O que vai me complicar São Então Esse Nullifier Opa Com Vamos lá Vai, pega aqui Com esse Nullifier Vai ser complicadinho Seguinte Aqui é o seguinte Vou afiar minha Vou ter que pegar o bicho ali E testar minha faquinha nele Vamos lá Deixa eu só ouvir o barulho Isso pelo som Não é por baixo, por cima Cadê ele? Não Não dá pra cá Cadê? Aqui embaixo Aqui embaixo Aqui embaixo Aqui embaixo Aqui embaixo Aqui embaixo Pega o bichinho Ah Maledito Você vai fugir não Vamos lá A faquinha A faquinha do capiroto Vai lá Vamos lá Procã, procã, procã Segura mais Vai dar certo? Vai dar, vai dar 2x, 4x Segura aí Vamos lá Segura aí Usar o 4 aqui Usar o 2 Travar ele Segura, segura, segura Segura, segura Vai embora Não Vamos Segura um pouquinho aí Vamos lá Tá indo Agora tá indo E aí Vamos lá Vamos lá Esse aí deu Mas a faquinha podia ser um pouco melhor Mas tudo bem Rapaz O bichinho tá lá Já já vou trazer um chicotezinho Vamos lá Vamos lá Vamos lá Cadê Gente, fica pra poder ver o vídeo de hoje Vai ter a bíblia do chicote aqui Rapaz Do chicotaiada Que vocês vão ver Deixa eu jogar um 2 aqui Pra trabalhar isso aqui E pegar mais bicho Vem cá Vou usar esse aqui Que é melhor Bicho tão brabo Olha isso Olha isso Rapaz Eu tô achando que eles são bem mais fortes Eles são mais fortes Mas não tão fortes Isso aqui é o azul claro Azul claro Vamos lá Piscou ali Piscou Tá Piscou Vamos lá Vai ser na faquinha mesmo Viu gente Vamos lá Apertar o 4 aqui E eu acho que vai ter que ser na faquinha mesmo Não Pra que não vai vir Vamos lá Vamos ver se eu acho agora Onde ele vem Opa Aqui Tá vindo Olha qual que é Vou usar essa bursa aqui Olha Ela me para Rapaz Vai ser na faquinha Vai ser na faquinha mesmo Não tem outro jeito Fica aí Fica aí Vou usar um 4 aqui Pra poder Fica aí Vou matar você de tédio Eu tô tirando um denino legal Né Olha Esse aqui tira um pouco mais Que a minha Fica aí É Essa arma tá um pouco melhor Aqui Vamos ver se é uma paracésia Olha Oi Me empurrou Ah Vai comer uma celta agora Vai lá Vai Rapaz Rapaz O bicho aguenta dano Pra caramba Hein Ah Tira uma barma cuba aqui Proteia Você me ajuda aqui Cadê a proteia A proteia Tá lá Pô Olhando pro mundo Pera Esse aqui não 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 Tá pra limer o jogo Vai pra lá Maldito Vai ter que ser na faquinha mesmo Vai ter que ser na faquinha Não Vou ter que combar aqui até Rapaz Na faquinha mesmo Vai ser na faquinha mesmo Vamos lá Na faquinha Rapaz Proteia Cadê a proteia Maldita Você vai ter Vou te despedir Olha onde ela tá Ela ficou lá É isso Nossa Proteia Eu vou te mandar embora Sua maledita Você tá com medo Aí vem pra cá O que aconteceu Ficou parada aí Ela tá Ela ficou aqui Com medo Me segue Pisa Vem aqui Ó a torta Tem o seu capacete A capa Vamos lá Proteia Vem me segue Eu tô precisando de você E você aí Brincando com os bichos Ah Nossa Nazarenta Deixa eu vir De novo Você vai ver Quando o seu pagamento Vai receber Só uma pedra de sal Vamos lá Gente De novo Vamos ver o que eu temos aqui Você está na faca Porque as armas Cadê a proteia Você me ajuda a proteia Opa já veio Já Não Você vai ficar aí Vou usar o 2 E você Olha Ele ficou olhando Mas ingrato Vai aqui Isso Bate nele aí Também Só eu que estou batendo Nessa peste aí Rapaz O bicho é bravo Os bichos são bravos Aqui Deixa eu jogar o 2 Aqui Em algum bicho Pra pegar uns bichos Aqui Pra poder Vem cá Vem cá Vamos chamar todo mundo Agora Deixa eu pegar esse aqui Esse aqui Também é o que mais Me atrapalha Pode ser o branco Agora E pior que eu tenho No Lify Na outra missão Falta só o que? Branco? É o branco que falta Beleza Falta aí Você e o branquinho Ali Vamos bater Nesses bichos aqui Bater Aqui Também Isso aqui Só não pode vir Sentientes Também E aí Vocês apelam Tem um bicho aqui Aqui Ah maldito Ó Esse bicho Que você Rapaz Pra lá Bicharada Cadê o outro Vamos lá No branco Vamos lá Proteia Vê se você me protege Também Gente A parte da lua Tá Ah moço Gente E eu vou trazer A bichinha do chicote Vamos lá Essa aqui É a build Pra poder Defesa Tá Deferência Você vê que a bichinha Tá Bom Ele não vai vir por aqui Vamos dar onde esse PS vai vir Ele pode vir por aqui Vamos ver o barulho Aqui não é Cadê Eu tô Opa Pro baixo Olha o shit Ali ó Fica longe Fica aí Esse aqui vai ser mais difícil Matar Viu O capacete dele Vamos lá Usar a peixeira Aqui Dois de novo Vamos lá Segura aí Pra paradinha Nossa Como o bicho pode encontrar tanto dano assim Esse aqui Ah você já queria ajudar seu amigo Né Sua peste Vai pra lá Maledito Vamos lá Proteia A gente vai Ganhando esse maledito E vem vidraceiro Ah dançou Vou matar vidraceiro Vou embora Tchau Tchau Bom gente Isso aqui foi A interferência Ô louco Meu amigo Tchau Vamos lá Vamos pra cá Pra cá Pra cá Pra cá Deixar os bichinhos aí Bom Essa é uma build aqui Que eu fiz pouca alteração nela Tá gente Então assim Essa aqui seria uma build De defesa 2.0 E vou mostrar pra vocês A build Porque Rapaz O negócio Tá pegando A lua Os bichos estão muito forte Cadê a proteia Vou te mandar embora Su amarelo Eita Bom Uma coloração amarelo Jacal Que legal isso aqui Tem que ter que Aqui tem o topo amarelo Também E aqui o bicho Gente Vamos lá Vou mostrar o bicho Pra vocês 10 minutinhos Eu demorei Caramba A lua É um satélite Eu sei Um planeta lua Você vai conseguir E aí vem também A defesa Vou ter que usar O chicote Nesses bichos Vamos lá gente Vamos mostrar Qual foi a tática A tática foi o seguinte Defesa E duração Defesa e duração Alcance e duração Olha lá Tá vendo aqui Alcance no meu build No máximo 280 Duração 179 Eficiência de 30 E 4 de força O que a gente faz A gente usa o 4 Para poder fazer a teia E proteger o local E o 2 Eu amarro o maledito Joga o 2 ali Amarra um alvo infeliz Em metal vivo Então o 2 A gente deixa o bicho parado Lógico que aquele bicho Traga uma bomba Ele vem e não fica Tanto tempo Joga o 2 E vai batendo Então a gente usa o que Usei aqui o Sip Seek Porque não tem outra Outra aura para colocar Colocar aqui o alcance Tá vendo Por mais que Coloquei duas formas Tá gente E também temos aqui Não esquece Um reator instalado Todas as vidas de mim Aqui tem no No hardware frame Vai estar com o reator instalado Um guardo energize Joguei a proteia lá Para poder combar Tá vendo aqui Eu joguei isso aqui Vai atrapalhar Vai atrapalhar Então usei o energize Com o flow aqui Porque eu tenho aqui Minha energia tem 531 Então o energize O flow dá muita mana Aqui Ah E eu podia tirar o preparation É Eu posso tirar o preparation Também Tá gente Aqui Você sabe que posso fazer Aqui para ficar mais vivo Adaptation Tá Ficar muito melhor Bem que eu não morri Bem que eu não morri O que a gente poderia Mancher aqui Vamos lá Isso aqui O que você fazer Para você ajudar Isso aqui Aqui para poder farmar Seria legal Isso aqui Tá vendo Um alcance com farm Também Mas não é a ideia Aqui é só um alcance Deixa eu ver se eu consigo Deixar uma coisa Para deixar ele mais vivo Sabe o que seria bacana Também Não sei se vai dar tempo 12, 13 Dá Aqui gente Que legal Constituição Pronto Olha lá Mais duração Tá vendo Show de bola Deu uma duração boa Isso aqui Isso aqui Seria mais com defesa Não seria para farmar Mas aí seria legal Você usar isso aqui Tá vendo Porque assim ó Duração Até o 2 Vai influenciar também Naquele bicho lá Até é melhor para a gente Beleza Então uma correção Da bíblia aqui Porque o que acontece Ficou com 0 Deu certinho Tá bom Então se você tiver O Prime Continuity 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 Essa bagaça aí Falou Use o Streamlines O Streamlines Para poder Nossa Estou enrolado em inglês Hoje O Streamlines Para poder Você ter mais eficiência Alcance aqui Tá vendo Que dupla de alcance Aqui nós temos também Alcance de habilidade Show Tá vendo Aqui E duração Duração e duração 6 duração E também aqui alcance Show né Gostou né E a faquinha Eu estou usando Essa aqui Podia até ser um pouco melhor Mas aqui está Uma faquinha com radiação Ela é uma azal Vou pôr aqui Para vocês verem Colexão Echoana Ruang Isso aqui você compra Lá nos insetos Com ok Beleza Pui uma laca E o gobertor Bala Temos também aqui Para aprimorar Uma O Reeve Reeve baratinha Essa arma Gente Essa não Acho que tem Uns 80 platina Mas muitas azal Os Reeve estão baratinhos Os caras não usam muito Então aproveita Que ninguém está usando muito Então você faz uma arma Muito bom Ó Radiação Eu posso fazer depois Uma arminha dessa aqui Será que seria legal Um viral Como eu já tenho fogo Vou tentar pensar em alguma coisinha aqui, tá? Condito Veload com Blood Rush Vou fazer um combo aqui, vou deixar ela mais rápida ainda Já é rápida, deixa ela rapidinha Volto Strike com Ignite, tá vendo aqui, ó Tá elétrico e fogo Tá aí dando radiação Se eu jogar aqui um gelo, se eu ter alguma coisa de gelo aqui Também seria interessante Acho que não cabe, né? Glacial aqui, ó Explosão, mas eu aumento bastante meu dano, tá? Vírus Vírus, vamos pegar aqui um Vamos pegar um vírus aqui Frost Votite Não vou pensar em alguma outra coisa aqui Mas foi essa que eu usei, tá? A gente podia estar usando aqui Alguma coisa pra dar um viral Seria legal Um viralzinho aqui Seria legal, tá? Voltando ao assunto aqui Pressure Point pra dar um pouco mais Se não tiver o Prime Pode usar também o Pressure Point normal, tá? Pra aumentar mais o dano pro corpo E aqui eu deixei um pouco melhor de alcance Quem não quiser trocar Que não conseguiu alcance Pode estar colocando outra coisa aqui Também tem aqui, ó O Exódia Force Vai vindo Gente, precisa preparar Que daqui a mais ou menos um mês Vai vir pra excelar Você vai pegar muita forma lá Então, tipo Segura Falou, pessoal Então Likezão pra todo mundo aí Obrigado E também dá um agradecimento Pessoal aqui Que tá ajudando o canal O Lucas O Kratos O Wesley O Lucas Lessa O Dan Gomes Também Eles estão super chat Participaram, né? E os apoiadores do canal Que tem o Lucas De novo Dan Gomes Belkite Paulo Gomes E Palma Gamers E Alan Clayton Valeu de coração Porque eu tô ajudando bastante Mais que vocês não imaginam Falou, pessoal Então Quem tá aí Assistindo esse vídeo Mais tarde Vai trazer uma build aí Do Chicote Pra finalizar a Lua Lembrando Quando você finaliza o planeta Você ganha o quê? Você vai ganhar Uma estatua Aqui, ó Já tem um 4 Aqui, ó Tem esse aqui Tá vendo? Que parece uma coisa Tudo esquisito aqui Mas é um Sei lá E temos a nossa Terra E outros planetas aqui Falou, pessoal? Likezão pra todo mundo E valeu, pessoal E deixa o like no vídeo Por favor Gostou nada É de graça